Hoje pode ser mais um dia comum Ou pode ser mais que isso Sem dilema algum Tu não quer nada específico Minha docinha menina Gosto do nosso clima Aroma, jovem adrenalina Seu sorriso que irradia Tô me esforçando pra não falar bobagem Deixar pra mais tarde Colo umas bagagens Vamos fazer uma trilha de amor Na melhor vibe Minha docinha menina Gosto do nosso clima Aroma, jovem adrenalina Seu sorriso que irradia Sei que o mundo tá acelerado Vou manter na calma Sem ficar emocionado Observado ou nato Mas nunca parado Olhando pra você Eu fico um pouco mais calmo Mais calmo Mais calmo Mais calmo Mais calmo Não deixe de sorrir Dança e se liberte Hoje o dia é nosso Hoje tu merece Não deixe de sorrir Dança e se liberte Hoje o dia é nosso Hoje tu merece Minha docinha menina Gosto do nosso clima Aroma, jovem adrenalina Seu sorriso que irradia Minha docinha menina Gosto do nosso clima Aroma, jovem adrenalina Seu sorriso que irradia Minha docinha menina Gosto do nosso clima Aroma, jovem adrenalina Seu sorriso que irradia Minha docinha menina Gosto do nosso clima Aroma, jovem adrenalina Seu sorriso que irradia Minha docinha menina Gosto do nosso clima Aroma, jovem adrenalina Seu sorriso que irradia E aí